Olá turminha, bem-vindos. Bom pessoal, iniciando aqui nossos trabalhos aqui, né, a nossa disciplina de geografia, não diferente das demais, né, quando nós trazemos aí a disciplina que tem o TD, a tia Diana sempre faz junto com vocês aqui, essa revisão, né pessoal, revisão de conteúdo para ajudar vocês a realizar o TD, certo? Nós vamos revisar dois conteúdos de geografia, que são conteúdos que estão no TD, tá pessoal? Então devagarzinho a tia Diana vai meio que explicando cada questão que tem no TD de vocês, sobre o que a tia Diana colocou lá, sobre o objetivo das questões, tá certo? O nosso primeiro conteúdo, que vai ser Conhecendo o Clima, nós vamos falar aqui sobre o clima, definir, né, o que é, para vocês entenderem o que é clima, mas o que é mesmo clima? Clima pessoal é o conjunto de condições naturais de um lugar, só isso, são as condições naturais, o que é isso? É o tempo, são os tempos climáticos, por exemplo, para se determinar o clima de um determinado local, é necessário a gente observar o tempo atmosférico, que é isso? O tempo atmosférico foi assunto da nossa aula passada, não foi? Tempo atmosférico, o clima que a Diana até explicou, olha, o tempo atmosférico, ele é o estudo de como se encontra a atmosfera, gente, a terra, a atmosfera de um determinado lugar em curto período de tempo. Por exemplo, o que é esse tempo atmosférico? É o calor, é o frio, é a chuva, é o vento e são as nuvens escuras e claras. Por exemplo, quando, é uma coisa que vocês vão associar rapidinho, que a tia Diana fala assim, quando a gente está lá na sala de aula, gente, vamos observar como está o tempo hoje. Tempo que eu estou falando, tempo atmosférico, não é tempo de hora, tempo atmosférico. Por exemplo, pessoal, vamos ver se o dia hoje está ensolarado, nublado ou chuvoso. Pronto, esse é o tempo atmosférico, tá? Se tiver as nuvens bem escuras, deve estar nublado. Se tiver clara, aquelas nuvenzinhas bem brancas, sol bem quente, está bastante sol, está fazendo calor. Então, pessoal, o tempo atmosférico é isso, as características dele é justamente isso. Calor, o frio, chuva, o vento e as nuvens. Porque antes mesmo de chegar a chuva, primeiro forma-se as nuvens, né? Aí depois, a gente já estudou sobre isso, ciclo da chuva, né? Tudo mais, primeiro é o calor, depois ele sobe o vapor, enche a nuvem de água, a nuvem se transforma em gotinha de chuva, cai a chuva no chão, não é assim? Então, pronto, justamente isso. Agora, nós vamos falar sobre os elementos que são observados do clima, tá? O clima, olha, o que é clima? Vamos aqui. É o conjunto de condições naturais de um lugar. Vamos entender aqui, nesse conteúdo, olha, nessa explicação aqui. Se eu digo que é o conjunto de condições naturais de um lugar, a umidade do ar, ela é um elemento do clima. Por exemplo, quando é que isso ocorre? Nos lugares montanhosos, onde tem serras ou montanhas. O que é isso? O que é a umidade do ar, gente? É aquela, é uma cobertura branca, como se fosse uma neve, né? Que a gente até às vezes chama de neve, mas aqui no nosso país nem neva. É uma fumacinha branca, como se fosse uma nuvenzinha branca. E a gente, não sei quem aí já teve oportunidade de visitar uma serra. Eu, sim, já fui. Tanto embaixo, se você estiver no pico, você vê isso lá embaixo. Se você estiver embaixo, você vê isso lá no pico. Parece-se que as nuvens desceram e estão lá na serra, pairadas lá sobre a serra. Isso se chama umidade do ar. Outro elemento do clima, a chuva. Onde é que isso ocorre? Nas regiões onde existem florestas, né? Tem muita presença de chuva. O vento, onde é que ocorre? Na região do litoral, não é? Região de praias. A gente sempre tem a presença de bastante ventos. E, por último, o calor. Que são nas regiões onde pouco chove, tá? Que geralmente é mais aqui no nosso nordeste. E geralmente lá no sertão. Isso mesmo. É muito quente. Faz muito calor. Não chove. Só chove em um determinado período. E, por isso, o clima que caracteriza esse lugar é o calor, certo? O clima que caracteriza as serras, com a umidade do ar. O clima que caracteriza, na região das florestas, a chuva. Onde é no litoral, o vento. E no interior, nos interiores, no nordeste, nas regiões mais secas, o calor. Agora, pessoal, nós vamos passar para o conteúdo vegetação. E é também assunto do TD de vocês. Vou fazer aqui uma breve revisão, para não ser muito extensa. E conseguir passar informações mais claras para vocês. O que é vegetação? É o conjunto de plantas de uma determinada área ou região. E a essas plantas, a esse tipo de plantas, essas espécies, várias delas, nós damos o nome de flora. Vegetação é o conjunto de plantas. E flora é o conjunto dessas plantas. É o nome, as espécies, essas várias espécies, a gente dá o nome de flora. Então, vamos lá. Sobre vegetação. Pessoal, tem uma questãozinha no TD de vocês, que é sobre isso. Olha, para vocês lembrar. Que várias plantas, elas nascem sem precisar da ação do ser humano. Elas nascem através da ação dos pássaros, do vento, das borboletas, das abelhas e de vários outros animais. Então, a tia Diana explicou lá no videoaula sobre isso. E hoje a tia Diana está só relembrando a vocês, tá? Aqui a região da floresta, que é a vegetação onde apresentam muitas árvores altas, né? Essa é a floresta. O cerrado, que são os tipos de vegetação que nós temos. Ele se desenvolve principalmente no interior do Brasil, onde é mais seco, né, pessoal? Onde a região é mais seca, a gente apresenta aí a vegetação cerrado. O campo, né? Acontece por essa vegetação ser mais um pouco rasteira, né? Por isso a gente fala o nome campo, que é uma coisa mais, assim, aberta, uma vegetação bem mais baixa. Que a gente dá o nome desse tipo de vegetação de capinho ou grama, né? A caatinga, também é uma região bem seca, né, pessoal? Ela apresenta árvores de pequeno porte e espinhosa. E ela é composta por vários cactos, né? Que a palma e o mandacarô são exemplos dela. Ela sempre, essa vegetação, ela é típica do Nordeste. A vegetação litorânea, ela tem dois tipos. A de praia e o mangue. Lembra que a de praia é aquela onde tem aquelas plantinhas em cima das dunas. Que são chamadas de arbustos, né? E também tem um outro nomezinho, pessoal, que a gente faz na nossa aula. Já na nossa aula passada. Mas como a tia Diana não lembra agora, né? As restingas, as restingas são as plantas que cobrem aí essa parte do... Que, aliás, que ocorre no litoral, né? Que é a vegetação de praia. E o mangue, que é uma vegetação de árvores em terrenos alagadiços, né? Que, inclusive, são muito entrelaçadas umas nas outras. A tia Diana trouxe exemplos, até de plantas do mangue, que acontece no litoral. É o que vocês podem observar aí nas imagens, tá? Olha o mangue. Bom, pessoal, então é isso, né? Nossa vegetação se apresenta dentre esses exemplos que eu dei aí. O clima também, né? Especifiquei um pouco pra que vocês possam aí conseguir realizar esse TD e tirar um 10. Isso mesmo. Bom, meus amores, bom estudo, né? Que vocês possam aí ter tido aí um bom aprendizado com essa videoaula. E a tia Diana está aqui, só no aguardo da gente, daqui a pouco, voltarmos a nos encontrar pessoalmente lá na nossa sala, não é assim? Então, vamos aguardar as próximas notícias, pra que, tomara que sejam todas positivas. Mas, enquanto isso não ocorre, nós vamos nos encontrando por aqui mesmo, certo? Então, super beijo e até a próxima aula.